Oi, olá, olá Gente, moda plus size Aqui no terceiro andar Do Valtier Premium Roupas assim De linho Olha que lindo Vai até o número 50 esse vestido Ele tá R$90, tá? Ai, mas não tá dando nem pra ver, né? Por causa da sombra A calça também, linho R$90 Subro mais pra trás Pra ver se vocês conseguem ver direitinho Gente, plus size Linho plus size, tá? A faixa das calças de vestido De linho, tá? Vai estar... Sou eu, meu Deus Você me segue, dá um beijo aqui Eu disse um dia e eu encontro ela Como é seu nome? Bethany Ai, que legal, gente, acabei de encontrar A Bethany De onde você é? De Suzano Suzano Ah, legal Obrigada por me seguir, viu, linda? Adorei te conhecer Ai, vocês viram? A Bethany é de Suzano, gente Espera que eu não pude dar mais atenção Porque eu tô fazendo a filmagem agora, né? Ai, que linda Gente, essas peças daqui Ah, tá Tá Peça aqui não é? É não Tá Olha, gente As peças aqui É a partir de R$30, né? Mas tem vestidos de R$70, né? Saias de R$45, né? Você falou? Aí eu vou mostrar pra vocês as fotos Das roupas que elas têm Olha só Olha, vestido na faixa de R$70, né? Tá A saia tá na faixa de R$70 também Olha só Coisa linda Pro size chique Essas batas assim Olha que linda Olha, tecido nobre Olha essa daqui A faixa de preço é R$45, tá? Essas daqui Tá na faixa de R$45? Não Essas é R$70, né? R$50 R$50 Olha, tem vestidos de R$50 Olha que coisa linda Tudo pro size Aí o número maior que você tem é o R$50? Só até o R$50 Oi? Só até o R$50, né? É, pro size até R$50, tá, gente? Olha que vestido maravilhoso Esse daqui Que ele tá R$50 também Olha, coisa linda Aqui, a salária, as peças são a partir de R$30, tá? Mas tem coisas lindas, maravilhosas Tudo tamanho grande Deixa eu ver Deixa eu ver quanto é essa Vou tirar a etiqueta Ah, não tá marcada Deixa eu ver a calça Essa é R$50 também E é linda Olha a barrinha dela dobrada Então, você falou Número R$50 Mais número grande, né? Porque essa daqui é uma R$44, gente Mas é uma R$44 que veste um R$46 Isso Se for assim Em numeração padrão Essa R$44 Veste, acho que R$48 Quer dizer, ela tem a numeração até R$50 Mais R$50 no plus size Porque tem essa também Às vezes as confecções são assim Ó, essa R$44 Imagina, essa calça aqui Ela vai ser até um R$48 tranquilo No tamanho padrão Mas é R$44 do plus size, tá, gente? Olha que calça linda Tá R$50 também Ah, tem shorts R$48,00 R$48,00 A chave só Lindo Lindo Com bolso Com bolso, gente Lindo Tudo lindo Plus size Maravilhoso Olha esse vestidinho Ai, que vestidinho lindo Ó, também Um R$44 Grande Enorme Esse daqui Puxa um pouquinho A pontinha da saia Isso Pra gente ver Até onde ela vai Olha, levazê, gente Olha que lindo Esse vestido jeans Tem um bolso aqui, ó Tá vendo? Botões Maravilhoso Você coloca ela pra mim? Maravilhoso Tudo lindo, gente Tudo muito lindo Ah, tá Olha o vestido Esse aqui dá um nozinho aqui, né? Ó, dá um nozinho aqui Olha que lindo, gente Esse tá R$60,00, né? É Olha que lindo Tudo tecido nobre Olha que lindo Esse aqui é o preço? R$70,00 É crepe E é forrado Né? Olha lá o forro, gente Que vestido Mostra atrás Peraí, as costas Olha o detalhe das costas Olha Ele tem três gotas E zíper invisível Nas costas Aham Olha a bata aqui Mostra essa bata Que é aquela da foto Olha a bata da foto Até quanto mesmo? R$44,00 R$44,00 Olha só Que coisa linda Essa bata Daquela foto lá Que eu mostrei pra vocês Tá bom? Deixa eu mostrar mais essa daqui E eu vou ter que parar Por causa da música Olha, gente Essa tá R$58,00, né? Olha essa mulher Mas, gente É um tecido É Deixa eu ver se tá falando Qual é o tecido Mas um tecido muito macio Tipo Algodão? Cadê? Ai, não tá falando Acho que deve estar falando Na etiqueta aí dentro Mas é algodão isso aqui É muito chique Tá bom? Muito lindo Tá? Então venham aqui Moda plus size Maravilhosa Terceiro andar Do Votê Premium Tá bom? Só coisas lindas Beijos Até o próximo